E aí galera, hoje a gente está aqui com mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente está aqui por quê? Por causa que a gente vai fazer uma série Isso se a gente vai nascer numa ilha Uma ilha, a gente vai ter que ficar numa ilha Numa ilha muito, muito, muito ruim Uma ilha boa, normal, normal Tá na dificuldade normal, né? Infinito, tá? E a semente? Tá É o seguinte Tô indo aí contigo, mano Olha, galera Essa daí, ó Vai ser nossa ilha que a gente vai ter que sobreviver Vai ser uma série muito legal, né? E vai ter alguns mods? Deixa eu botar aqui no criativo um pouquinho Pra mim que eu consegui mexer aqui nas coisas Então, né galera, vamos botar o nome aqui Qual é o nome da nossa série? Eras O nome da nossa série é Ilha Eras Pronto Então, né galera, olha só Eu também, a gente tem uma armadura muito legal Que eu não sei se é pra gente pegar minerando Mas eu já vou criar o mundo pra nós conseguir Nossas coisinhas básicas, né? Né galera? Então, né galera, como a gente, eu disse Nascemos nessa ilha, mais ou menos Por que tá tão diferente assim? Olha só, galera Eu vou mostrar aqui uma coisinha pra vocês muito legal Ai, como é que a gente vai fazer? Ah não, não acredito A gente vai ter que... Não E a mesa, como é que se faz? Ah tá Uma caixa de reader E uma verde... E uma... Verde cacto Então, né galera, olha A gente vai sobreviver assim, ó Mas assim, ó A gente... Como a gente... A gente vai ter que sobreviver De uma coisa muito importante Que a gente... Olha Galera, se eu fosse uma pessoa boa Eu ia pegar no criativo Sabe o que? Uma coisa, mas eu não sou uma pessoa boa Só que sim, eu sou uma pessoa boa Então, eu vou pegar uma vara de pescar No criativo Vamos lá Ei, pega pra mim também, né? Duas E já pega também uma arma pra mim A pistola Tá? É que a minha vara de pescar é duas pistolinhas Oi, Lucas Oi Agora a gente vai botar no criativo No sobrevivência Então, voltamos aqui, ó No sobrevivência Ó, Rian Ó, não Ó, aí, ó Aí, ó Eu botei no manter inventário Eu quase morri Pelo menos a gente não morre de fome Não, mas tudo bem, hein, senhor Dá só mais um soquinho pra mim Só um soquinho em mim Dá só um soquinho em mim Olha, galera Pra mim é uma arma, mas pro Rio é uma vara de pescar Vamos ter que sobreviver de peixe Não tô triste Não tô triste Boa, olha Boa, Lucas A gente também dá pra pescar um monte de... Várias coisas, né? Opa, consegui um peixe Eu já tinha conseguido Vou lá pegar a marinha É isso Muito legal Bom... Bonnie Bill, né? É... Farelo de osso Daí faz uma picareta assim, ó Ah, Rian Deixa que eu faço aqui umas coisas Umas coisinhas, tá? Tá bem Eu só vim pegar uma deda assim, ó Tá, então você faz as picareta A picareta aí E pega Procurar ali umas coisinhas E assim, ó, galera Eu não sei se consegue aquela armadura Procurando por minério Por minério? Ou se a gente consegue procurar ela Por... Ai, nem sei Vê do que que é aquela armadura? Vê Eu não consigo ver por causa que... Olha só Olha, olha Data pack do Lucas É um data pack que eu baixei É muito bom esses data packs Por causa que... Agora eu vou procurar aqui Mais carne pra nós comer Eu vou nadar Ai, pegamos meus peixes Tamo bom de pescaria, hein? Olha, mas... Nossa, olha só o tanto de peixe ali embaixo Vai vir mais Bom, eu vou vender Bom, é que alguém a deixou abandonada no outro pátio Eu sei que a vizinha de cima vai se mudar Vocês aproveitem, né? Sim, sim Eu te dei um peixe, tá? Tenho três peixes Ai Eu te dei um Sim Tenho quatro com o salmão Ó, Lucas Faz um buraco pra baixo Não, mas sinto Não vai pegar Faz ali Faz uma coisa daí Depois faz uma picareta A gente não tem muitos mods, né? Pra nós mostrar Mas que a gente tem um mod de arma Temos sim Olha só Olha só Temos um... Ah, não Temos Nossa, meu palito Opa Tu me pescou? Pesquei Sempre vou te prender Ah, não Sai, 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 sai Sai Ai, ai Deixa eu te dar TP Deixa eu falar uma coisa Onde é que tu tá Dei TP Uou Cheguei aqui Eu acho que aqui é bem melhor pra pescar Olha só Aqui tem um oceano muito grande Dá TP em mim A bruxa do 71 Transformou em caixa É você que tá aí Não podemos Também que a bruxa do 71 Pode voltar a se transformar Porque se eu morrer Eu perco meus itens Não Por dois corações Eu consegui subir Tá com a picareta já? Tô Pega a pedra pra nós fazer E bota aqui No ladinho Bota no lado da... Deixa eu botar aqui, ó Num lugarzinho Uma coisa Vou botar a crush table Num lugar Tá? Galera, é tipo A gente tá isolados Numa ilha Ah, aproveitar Olha só A gente vem aqui no ladinho E... E... Sabe aquele... Aquela escrita vermelhinha? Vai lá, clica nela Daí tem um sininho Que não tem nenhum risco Nem nada Tem... Tem nenhum vão Então a gente foi lá Clica no... No... No sininho E tá com um... Um vão assim, ó Bem grandão Ok Ah... Pra se inscrever no canal Ou... Deu? Já fez, ó Olha, eu vou te dar uma dica Se você quer Contrar Esmeralda Ah... Sabe onde é que tá É... Oh, Rianne Cuidado aí Que tem uma coisinha Ele pode te incomodar Né, galera? Como ele pode incomodar? Dinamente Eu tô nas profundezas E tem muita coisa legal Eu morri Mas, ó Galera Ó, as profundezas Estão muito... Vou pegar umas coisinhas aqui, né? Aqui, ó Vem aqui embaixo Lucas Ai Segue eu Tem um... Tem uma coisa me seguindo Um golfinho, né? Não sei Rianne Tem fornalha Fez a... Tem fornalha ou não? Tá, mas não tinha pegado as... Não Sim, mas dá aqui as pedras Que eu já tô ficando com fome Meu Deus do céu Consegue aguentar eu subir tudo isso daqui? Não Tem dor muito rápido Ah, eu vou me matar Não, 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 não Eu já tô levando Eu já tô levando Não, eu já me matei Já foi Já foi Já vou me matar Agora tem a volta Vamos lá Isso Assim Vai 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 Ele pode Dropar Ouro Então vamos tentar matar ele Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ai Ó, Lucas Eu consegui Ó, faça uma espada aí Só de pedra Só pra Tu se proteger melhor Minha Aham É que daqui a pouco A gente vai começar a cavar pra baixo, né Daqui a pouco não Vai ser daqui a uns dias Dá pra fazer uma plantação Daqui a pouquinho, né Onde é que fica Então foi isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Daqui a uns dias Daqui a pouquinho Vou postar outro vídeo Não Já com a fornalha Então Tchau Beijos e queijos